Olá, eu sou a Mandy. Conheci meu primeiro amor no ensino fundamental. Me lembro como se fosse ontem. Eu estava na primeira série naquela época. Um dia, esqueci minha lancheira em casa e fiquei sentada sozinha no recreio. Um garoto fofo chamado Jimmy se sentou ao meu lado e dividiu seu sanduíche comigo. Foi amor à primeira vista. Ou melhor, uma paixão inocente. Jimmy e eu andávamos de mãos dadas, recortávamos corações de papel colorido e levávamos doces um para o outro para a escola. Mandy, vamos prometer que estaremos sempre juntos. Eu prometo, Jimmy. Vários anos se passaram. A vida foi perfeita por um tempo. Mas quando estávamos no ensino médio, os pais do Jimmy decidiram se mudar para outra cidade e levaram minha pessoa favorita do mundo inteiro com eles. Nossa separação foi muito dramática. Choramos, demos as mãos e prometemos um ao outro que a distância não destruiria nosso amor. A vida continuou. Jimmy e eu trocávamos mensagens todos os dias e até nos visitávamos a cada seis meses. Eventualmente, nós dois fomos para o ensino médio. Nosso relacionamento não mudou nada ao longo dos anos. Ainda trocávamos corações de papel e doces e confessávamos timidamente que nos gostávamos. Mas eu sentia que isso não era mais suficiente para mim. Eu queria um relacionamento de verdade, como os que eu via nos vídeos do diário privado. Encontros ao luar, beijos, dramas e longas caminhadas. Mas eu tinha medo de falar com o Jimmy sobre isso. Ele era tão sensível. Se eu não respondesse suas mensagens imediatamente, ele sempre parecia arrasado. Eu não queria machucá-lo. Então eu fingi que estava tudo bem. Minha vida não girava em torno do meu relacionamento à distância. Por exemplo, eu também cuidava da nossa vizinha, a senhora Vakoskay. Ela era uma senhorinha solitária. Nenhum de seus parentes se importava com ela. E eu sentia pena dela. Um dia, ela me pediu para ir ao mercado para ela e eu não tive coragem de dizer não. Ela começou a se aproveitar da minha gentileza desde então. Ela estava sempre exigindo que eu a ajudasse. Depois que eu conheci melhor a senhora Vakoskay, ficou claro para mim porque sua família nunca visitava. Ela era insuportável. Tipo, ela me pediu ajuda para fazer alguns reparos na cozinha. Mas fazia birra por cada coisinha. Mandy, eu pedi para você pintar as paredes de azul celeste. Isso é azul. Droga, eu estava farta dos caprichos desagradáveis daquela mulher. Mas eu não queria ferir seus sentimentos e sofri em silêncio. Vou pintar tudo de novo, senhora Vakoskay. Não se preocupe, por favor. E então me atingiu como um raio. Eu esqueci completamente do aniversário do Jimmy, porque estava muito ocupada com aqueles reparos idiotas. Era no dia seguinte. Se eu não fosse visitá-lo, seria um desastre. Ele iria guardar rancor de mim para sempre. Eu disse à senhora Vakoskay que terminaria de pintar sua cozinha no dia seguinte e corri para casa. Para chegar na hora certa à festa do Jimmy e surpreendê-lo, tive que acordar ridiculamente cedo. O sol ainda não havia nascido e estava escuro lá fora. Chamei um táxi e segui para a cidade vizinha. Achei que estava tudo sob controle. Mas aqui vai um pequeno spoiler para vocês. Tudo que poderia dar errado deu errado naquela viagem. Tudo começou quando o táxi quebrou assim que saímos da cidade. Desculpe, senhorita. Terei que chamar um guincho e voltar. Santa mãe de Deus! Eu não podia perder a festa do Jimmy por causa de algo tão estúpido. Resolvi pegar uma carona e dei sorte. Um ônibus escolar parou para mim quase que imediatamente. Para onde você está indo? Preciso ir para Springfield. Você poderia me dar uma carona? Hoje é seu dia de sorte. É para lá que estamos indo. Entre! Ufa! Agradeci as minhas estrelas da sorte. Ainda estava escuro lá fora e eu não conseguia ver quantas pessoas havia no ônibus. Então, sentei-me em um lugar vazio e cochilei. Afinal, eu havia acordado muito cedo e não tinha dormido o suficiente. Quando abri os olhos, não estava mais escuro. Vi um monte de caras olhando para mim. Foi tão repentino que fiquei arrepiada e tentei me levantar. Mas então havia um som desagradável de rasgo. Minha saia ficou presa em alguma coisa e rasgou. Misericórdia! Fiquei vermelha como um tomate e pensei que todos iriam cair na gargalhada. Mas eles provaram ser verdadeiros cavalheiros. Não se preocupe. Mal dá para ver que rasgou. Tá com fome? Ou sede? Eles competiram entre si para me oferecer ajuda. Eu poderia dizer pelas jaquetas que todos eram membros de um time de futebol. Aparentemente, eles estavam a caminho de Springfield para um jogo. Havia apenas um cara que parecia rude e ficava me encarando. Seu nome era Caleb. E ele imediatamente começou a resmungar com os outros e eles dizer para se concentrarem. Parem de se distrair com uma garota arrogante. Controlem-se. Temos um jogo importante pela frente. Oh, eu não suportava garotos rudes como ele. Eu queria respondê-lo. Mas então, decidi simplesmente ignorar o Caleb durante toda a viagem. Eu só tinha que aturá-lo por pouco tempo. Em breve, eu estaria na casa do Jimmy. Ah, como eu fui ingênua. Esse foi apenas o começo das minhas desventuras. O ônibus freou de repente e eu caí direto nos braços do Caleb. Acontece que o motorista parou na beira da estrada porque não estava se sentindo bem. Nós nos aglomeramos em volta do homem e tentamos descobrir o que fazer. Precisamos ligar para um hospital e esperar por ajuda. Perderíamos muito tempo. Nós mesmos devíamos levá-lo ao hospital. Ficou maluco? Você ao menos tem carteira de motorista? Estaríamos em um mundo de problemas. Problema é o meu nome do meio. Continuamos discutindo até que o Caleb resolveu o problema com as próprias mãos. Acontece que ele sabia como dirigir um ônibus. Ele se sentou ao volante e pisou no acelerador. Claro, fomos parados pela polícia porque ele estava em alta velocidade. Os policiais nos alcançaram em um carro com luzes piscando e exigiram uma explicação. Senhor, estamos tentando levar nosso motorista ao hospital. Ele não está se sentindo bem. Filho, você dirigiu um ônibus sem carteira e infringiu a lei. Um dos policiais levou nosso motorista até o hospital. E o outro sentou-se ao volante do ônibus e nos levou até a delegacia mais próxima para nos interrogar. Palavras não podem descrever quão brava eu estava com aquele idiota do Caleb. Está feliz agora, senhora encrenca? Eu te disse que era uma péssima ideia. Cale a boca. Ninguém pediu sua opinião. As coisas foram de mal a pior quando a senhora Vacalsky me ligou perguntando quando eu iria terminar os reparos. Essa era a última coisa que eu precisava. Eu disse a ela que precisava estudar e desliguei. Caleb ouviu nossa conversa e olhou para mim com desconfiança. Mas não disse nada. Logo depois disso, Jimmy me ligou. Não atendi porque não queria estragar a surpresa. Mais tarde, os policiais disseram que todos teríamos que passar a noite na delegacia e que nos entregariam aos nossos pais na manhã seguinte. Eu queria arrancar meus cabelos. Essa foi a gota d'água para mim. Eu não podia perder a festa do Jimmy. Então, sussurrei baixinho para os caras que tínhamos que sair de lá. Mandy, não podemos fazer isso. A polícia vai nos procurar. Ninguém gostou da minha ideia. Mas para minha surpresa, Caleb ficou do meu lado. Estou com ela nessa. Temos um jogo pela manhã e não podemos perder. Vamos dar o fora daqui. Finalmente concordamos em algo. Os policiais estavam preenchendo a papelada e não estavam prestando atenção em nós. Aproveitamos o momento e fugimos da delegacia. Assim que saímos, percebemos que ainda tínhamos que encontrar uma maneira de chegar em Springfield. Pegar carona não era uma opção. Éramos muitos para caber em qualquer carro e não queríamos nos separar. Entramos nessa confusão juntos e tínhamos que sair dela juntos também. Então, o Caleb viu nosso ônibus no estacionamento. Acho que sei o que fazer. Vamos para o Springfield no nosso ônibus. Não seja ridículo. Não podemos roubar um carro. Não é roubo. Este ônibus pertence à nossa escola. Então está tudo bem. Começamos a discutir. E o Caleb fez as coisas do jeito dele novamente. Entrou no ônibus e abriu as portas para nós. Entrem. Vamos pegar a estrada. Aquele idiota teimoso estava me deixando maluca. Mas, por outro lado, eu não podia deixar de admitir que o Caleb pelo menos resolvia as coisas. Eu gostava de como ele era determinado. Eu estava confusa e não sabia o que sentir por ele. Mas havia uma coisa que eu tinha certeza. Eu não podia me atrasar para a festa do Jimmy. Então, segui os meninos até o ônibus. Todos prontos? Então vamos. As coisas ficaram tranquilas por um tempo. Até que vimos dois caroneiros na estrada. Eu disse ao Caleb que não deveríamos parar para pegar estranhos, mas... Você adivinhou. Ele não me ouviu. Entrem. Vamos dar uma carona para vocês. Obrigado, irmão. Estávamos começando a pensar que teríamos que caminhar até a cidade. Caleb começou a conversar com os caroneiros. Ele se gabou de nossas aventuras e contou tudo para eles. Desde o adoecimento do motorista até a fogo da delegacia. Isso fez meu sangue ferver. Às vezes, é preciso saber ficar de boca fechada. Não conhecemos aqueles esquisitos. Pessoal, acho que temos um problema. O que foi agora? Estamos ficando sem gasolina. Então teremos que parar em um posto. Vamos aproveitar para comer enquanto isso. Não temos tempo. Vamos apenas abastecer e seguir em frente. Não me digo o que fazer. Estamos todos com fome. Caleb não me ouviu mais uma vez. Nos abastecemos e nos amutuamos na lanchonete para comer. A festa do dia iria começar em breve e meu estômago estava embrulhado. Além disso, meu namorado parou de me ligar. Ele provavelmente estava muito bravo comigo por ter-lhe ignorado. Eu estava tão ocupada pensando que não percebi que os caroneiros não estavam em lugar nenhum. Perguntei aos meninos se alguém sabia onde eles estavam. E eles também franziram a testa. Onde eles estão? Olha! Eles estão roubando o nosso ônibus! Caleb percebeu isso primeiro. Saímos correndo da lanchonete. Mas já era tarde demais. Aqueles canalhas foram embora com o nosso ônibus. Eu disse para você não dar carona. Calhe a boca! Mandy tem razão. Você decepcionou todo mundo, Caleb. Fique quieto! Ele deu o seu melhor! Todos começaram a gritar uns com os outros. Agora, não tínhamos escolha a não ser caminhar até a cidade. Todos ficaram em silêncio enquanto caminhávamos pela estrada deserta. A senhora Vakoskay me ligou e perguntou onde eu estava novamente. Eu disse a ela que já estava comprando aquela tinta azul celeste idiota para a cozinha dela e... Nervosa. Guardei meu celular. Para quem você vive mentindo? Não era da conta do Caleb. Mas eu estava nervosa. Então contei a ele sobre a situação. Então é isso. Não quero ferir os sentimentos dela. Por isso, não disse a ela que estou cansada de seus acessos de raiva. Uma verdade amarga é melhor do que mentiras doces. Conversamos um pouco e percebi que o Caleb não era tão rude. Ele só estava preocupado com alguma coisa. Estava ficando tarde e tínhamos que pensar em uma maneira de chegar à cidade. Então, um trator com uma carreta de feno apareceu no horizonte. Percebi que aquela era a nossa chance. Então, mandei os caras se esconderem e fiz um sinal para o trator. O motorista era um jovem chamado Mitch. Joguei meu charme nele e ele concordou em nos levar até Springfield. Entrei no trator e os meninos subiram na carreta de feno. Tudo que eu conseguia pensar era... Jimmy, espere por mim. Foi um dia longo. Então me acomodei e desmaiei imediatamente. A voz alegre do Mitch me acordou. Acorde, menina bonita. Estamos aqui. Abri os olhos e vi que já estava escuro lá fora. Então, saí do trator e olhei em volta. Estávamos no que parecia uma pequena cidade. Ei, amigo. Onde estamos? Eu trouxe vocês para Springfield. Exatamente como vocês pediram. Não! Precisamos chegar a Springfield. Ops. Bem... Me desculpem por isso. Springfield está a algumas horas daqui. Agora já está tarde. Mas posso levá-los a Springfield pela manhã. Vocês podem passar a noite na fazenda da minha família. Os meninos não se importaram porque o jogo seria no dia seguinte. Mas a festa do Jimmy começaria em uma hora. E eu praticamente implorei ao Mitch que fosse imediatamente para Springfield. Não funcionou. A senhora Vakoskay me ligou novamente. Eu estava fora de mim de raiva naquele momento. E finalmente disse a ela tudo o que pensava. Você é insuportável e ingrata. É por isso que ninguém visita a senhora. E eu também não irei. Eu queria ficar sozinha depois disso tudo. E me escondi em algum tipo de galpão. Sentei-me lá e pensei miseravelmente que tudo estava acabado. Caleb veio até mim e me perguntou o que havia de errado. Cansada, eu disse a ele que havia superado meu relacionamento de infância com o Jimmy. Mas tinha medo de machucá-lo se terminasse com ele. Ele merece saber a verdade. Isso vai machucá-lo no início. Mas depois ele vai perceber que foi melhor assim. Para mim foi. Olhei para ele surpresa. E ele me contou que sua namorada havia terminado com ele há pouco tempo. No começo eu fiquei arrasado. Mas sou o capitão do time. E preciso dar um bom exemplo para a galera. Então, decidi me recompor antes do jogo. Mas no fundo, guardei o rancor de todas as garotas do mundo. É por isso que foi tão rude com você. Caleb ficou em silêncio por um momento. E então, ele olhou nos meus olhos e acrescentou. Mas nossas aventuras me fizeram perceber que nem todas as garotas são iguais. Um dia eu encontrarei a garota certa. Eu acredito nisso. Eu corei. E percebi que meu coração acelerava um pouco quando o Caleb estava por perto. E se o seu Jimmy já encontrou uma nova namorada? Mas tem medo de te dizer isso porque não quer te machucar. Isso resolveria muitos problemas. Conversamos a noite toda. E foi maravilhoso. De manhã, Mitch nos levou até Springfield. Durante nosso pouco tempo juntos, fiquei amiga dos caras e desejei boa sorte no jogo. Obrigada. Boa sorte para você também, Mandy. Jamais esquecerei nossas aventuras. Talvez nos encontremos novamente algum dia, Sr. Encrenca. Eles saíram para se preparar para o jogo e eu fui até o Jimmy. Eu secretamente esperava que ele estivesse me traindo e que o término não fosse doloroso para nenhum de nós. Mas quando eu cheguei na casa dele, vi o que eu mais temia. Havia vestígios de festa do dia anterior no quintal. Jimmy estava sentado sozinho em uma mesa e fazendo beicinho. Quando ele me viu, ele se virou como uma criança. Você ignorou minhas ligações e perdeu minha festa de aniversário. Eu não quero falar com você. Contei a ele como foi difícil para mim chegar a Springfield. Ao ouvir minha história, Jimmy cedeu. Ok. Você está perdoada. Eu não posso ficar bravo com você. Então, sua mãe saiu de casa. Amor, volte para dentro. Fiz chocolate quente. Mamãe, olha. A Mandy está aqui. Quando a mãe dele me viu, ela fez uma cara feia. Afinal, você veio, hein? Bom, vou fazer outra xícara de chocolate. Jimmy pegou minha mão e me levou até seu quarto. Vi corações de papel nas paredes e me desasperei. Em contrapartida, o Jimmy parecia estar nas nuvens. Vamos tomar chocolate quente e jogar jogos de tabuleiro como fazíamos quando éramos crianças. Eu não gostava dessas coisas há anos. As meninas crescem mais rápido que os meninos. Jimmy ainda estava preso à infância. Pensei no Caleb e em como ele era ousado. E meu coração começou a disparar. Ele era imperfeito e teimoso como uma mula. Mas sabia exatamente o que queria e sabia como conseguir as coisas. Caleb provavelmente estava certo. Eu tinha que ser honesta, mesmo que pudesse machucar alguém. No entanto, não consegui criar coragem para terminar com o Jimmy. Então meu celular tocou. Era a senhora Vakuskai. Isso era estranho. Saí do quarto e atendi. Mandy, obrigada por abrir meus olhos. Depois da nossa briga, percebi que estava agindo de forma desagradável. Liguei para os meus netos e pedi desculpas a eles. Sua honestidade salvou meu relacionamento com a minha família. Meu Deus, afinal, uma verdade amarga era mesmo melhor do que as doces mentiras. E isso me deu coragem para ter uma conversa séria com o Jimmy. Eu disse a ele que era hora de deixarmos nossa infância no passado. Eu mudei há muito tempo, mas você não cresceu nada. Não deixe sua mãe tratá-lo como uma criança, ou você acabará sozinha. Você está terminando comigo? Sim, Jimmy. Espero que você seja feliz. Adeus. Eu sabia que minhas palavras partiram seu coração. Mas talvez um dia ele percebesse que eu o ajudarei a ficar mais forte. Saí e respirei fundo. Foi um peso tirado dos meus ombros. Como eu não tinha mais planos, resolvi ir ao estádio torcer pelos meus novos amigos. No caminho, vi a polícia prender os caras que haviam roubado nosso ônibus. A justiça foi feita, e foi incrível. Logo, eu estava sentada na arquibancada assistindo Caleb jogar. Estranhamente, ele parecia um pouco nervoso e perdido. Eu queria ir até ele e animá-lo durante o intervalo. Mas uma garota chegou antes de mim e jogou os braços em volta do seu pescoço. Querido, eu nunca deveria ter te abandonado. Obrigada por me dar uma segunda chance. Percebi que aquela era a garota de quem o Caleb havia falado. Eles tinham voltado? Então, o Caleb me notou. Havia tanta tristeza em seus olhos. Eu não queria incomodá-lo. Então apenas sussurrei que estava tudo bem e fui embora com um sorriso triste. Mas antes que eu pudesse sair do estádio, ouvi alguém pegar o microfone e começar a falar. Era o Caleb. Eu disse a uma garota legal que ela deveria sempre ser honesta. Então provavelmente deveria seguir meu próprio conselho. Susan, eu não te perdoei. Volte para o cara por quem você me deixou. Mandy, eu realmente gosto de você. Quer sair comigo? Com essas palavras, ele largou o microfone e correu até mim. Foi tão romântico. Fiquei emocionada e o beijei. Todo o estádio explodiu em aplausos. Finalmente me senti sendo a personagem principal da minha própria história de vida.